Eu tenho o prazer hoje de estar aqui no Podbiz, o Papo é Business, com o Marcelo, que vai contar para nós um pouquinho da sua jornada para o sucesso, conforme a gente já viu aí muitos executivos. Marcelo, prazer estar aqui contigo. Espero que, enfim, você se abra aqui conosco para desvendar um pouquinho dos mistérios do teu sucesso. Vamos lá, eu que agradeço a oportunidade, Luciana, e para mim é sempre muito legal tentar contribuir de alguma forma, né? Um pouquinho da experiência de vida que eu tenho para quem está buscando um algo mais. Bacana. Marcelo, voltando um pouquinho para o Marcelo não executivo. Existiam algumas inspirações na sua casa, na sua escola? Como é que foi esse projeto de construção do Marcelo executivo? Essa é uma história bastante interessante, né? Primeiro porque eu, na época do colégio, eu queria porque queria ser engenheiro. né? Meu pai, tio, ou seja, família de engenheiros, então era o modelo que eu tinha. E dentro do colégio, da escola, nas matérias, as ciências exatas eram onde eu acabava me destacando mais. Então eu, ah não, eu vou ser engenheiro e pronto, né? Tá resolvido. E aí meu pai me chama e falou assim, não, 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 vem cá que eu vou, você não vai ser engenheiro. Peraí, pai, por que não? Não, não, tenta buscar alguma coisa, porque hoje o mercado está saturado, é um mercado que está com muita gente, não tem muito espaço, então vai tentar buscar alguma coisa nova e tal. E eu lembro naquela época, né? Para alguns isso ainda é meio coisa que ninguém lembra mais, mas eu fui na banca de jornal comprar o guia do estudante que você tinha ali, as diversas profissões onde você podia ler. certo? Entendi se tinha alguma coisa diferente. E eu acabei chegando num negócio chamado comércio exterior, eu achei legal, porque eram línguas, culturas diferentes, eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer. E aí, conversei com meu pai, falei, ah, achei um negócio aqui legal, comércio exterior, ele falou, ah, isso aí é legal mesmo, porque é novo, é interessante e tal, vamos por aí. Eu acabei prestando, então, vestibular para fazer, na época, né, administração com ênfase em comércio exterior e comecei minha vida por aí, né? Ah, naquele momento era muito, o comércio exterior era algo muito novo, né? O mercado ainda era fechado, assim, não tinha abertura do mercado brasileiro, ainda tinha muita regra protecionista e tal. Então, o grande primeiro passo dos profissionais da época ali, início da década de 90, era exatamente trabalhar em mesa de câmbio nos bancos, né? E eu lembro que eu fui procurar a mesa, né, para fazer o estágio, né, mesa de câmbio, procurando os bancos, meus colegas de universidade, já a grande maioria se encaixando por ali, e eu acabei indo ao famoso CEE, né, para um bate-papo lá, entender que oportunidades que tinham, e você tinha lá cinco ou seis oportunidades de banco e tinha uma última oportunidade que eu vi na Folha, de uma empresa que não era banco, que falava em atendimento ao cliente, elaboração de relatórios, processos de importação e exportação, e era uma empresa bastante tradicional de mercado na época, chamada Armazém Gerais Columbia, e eu falei para o rapaz do CEE que me atendeu, ó, eu também quero fazer entrevista nessa empresa aí, né? E eu acabei sendo contratado para ser estagiário dessa empresa, né, então começou tudo ali, e eu lembro que a empresa tinha os seus armazéns, mas tinha o escritório administrativo, que era onde eu comecei a trabalhar, e eu, o nosso, o departamento que eu comecei a trabalhar era exatamente no mesmo andar, onde ficava a diretoria, a presidência, o vice-presidente, e eu lembro que eu olhei uma vez para a sala, então, do CEO, né, do presidente da empresa e falei, pô, um dia eu quero sentar nessa cadeira aí, né, então, é, a sementinha foi plantada lá atrás, ainda quando eu era estagiário, eu falei, não, um dia eu vou chegar aí, não sei quando, mas eu vou chegar aí. Que legal, é, então, essa mentalidade é muito diferente isso, porque os pais, normalmente, né, eles querem, ou tendenciam que o filho siga a carreira que eles seguiram, né, então seu pai foi um visionário aí, uma pessoa contra o tradicional e te levou para um outro caminho, e você acabou gostando, imagino, espero, né? Ah, sim, não, é, não me arrependo nem um pouco de ter, num primeiro momento acatado, né, a vontade dele, porque querendo ou não, ele me demonstrou ali, ou seja, não foi assim, assim, não vai, ele sentou comigo, ó, deixa eu te mostrar o que hoje está acontecendo no mercado, ó, o mercado está saturado, e eu lembro que ele fez uma continha assim, né, ó, quanto eu gasto com você hoje, a escola, tá, 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 deu tantos reais, não sei nem se na época eram reais, acho que não, e aí, ó, acabei de contratar um engenheiro recém-formado que ganhava um terço do valor, ele falou, cara, busca alguma outra coisa, né, tenta ver se tem algo novo, e na época o comércio exterior era algo novo, né, era algo que estava se formando, é, se trabalhando melhor, ou seja, foi logo, eu estava na faculdade logo do governo Collor, quando teve abertura efetivamente do mercado brasileiro, a importações, as exportações, então eu acabei vivendo um momento bastante legal da história do Brasil ali, profissionalmente falando, né. Que legal. Em relação ao seu mindset, você sempre foi uma pessoa otimista, mais pé no chão, como é o mindset seu como executivo? Eu, eu sempre procuro olhar o lado positivo, né, ou seja, a minha motivação vem exatamente do desafio e olhar o que que a gente pode ter de diferente, né, eu costumo, não me deixar vencer pelo pessimismo, pelo, ou por aquele lado, ah, isso não vai dar certo, isso, é, não vai acontecer assim, né, tanto que os, 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 as grandes, vou dizer assim, alguns grandes saltos na minha carreira foram dados exatamente porque alguém me falou que não ia dar certo, falou, ah, não vai dar certo, então eu vou mostrar que isso aí vai dar certo, né, e acabava conseguindo com isso aí me alimentar de motivação e determinação para buscar aquilo que eu, que eu queria, então, como próxima etapa, como, como evolução na minha carreira. Eu não sei se é porque hoje a gente tem muito acesso, né, às redes sociais ou à vida de outras pessoas, mas a gente nota um movimento onde as pessoas tendenciam a desistir mais facilmente ou, é, se juntar para lamurear ao invés de tocar em frente. Para essas pessoas, você com esse mindset, né, até competitivo ou uma pessoa que enfrenta a diversidade dizendo assim, não, alguém conseguiu ou dá para fazer, enfim, sempre pensando de forma otimista no sentido, dá para fazer, eu consigo. O que que você tem de recomendação, assim, para essas pessoas, é, para que elas consigam chegar mais longe, né, porque o mindset estagina, né, quando a pessoa começa a pensar muito negativamente, então, qual a sua visão sobre isso, o que que você tem de recomendação? Bom, eu vou dar um pouquinho da minha receita, que eu usei durante a minha carreira, vamos dizer assim, eu acho que a primeira etapa, as pessoas precisam aprender a planejar, né, qual que é o meu próximo passo, não adianta ser, e de novo, né, eu apontei lá atrás que eu queria sentar um dia naquela cadeira, mas eu não fiz um plano para sentar naquela cadeira, o meu plano era a próxima etapa, né, ou seja, sempre planejando a próxima etapa, o que que eu preciso fazer para eu alcançar essa próxima? Tiros mais curtos. Exato, e aí, o que que, onde eu olhava muito, né, bom, para eu sentar nessa próxima cadeira, que diferencial eu tenho que ter? O que que o Marcelo, Caio, precisa saber, diferente dos outros, ou se destacar em termos de conhecimento? Eu lembro, como eu comecei minha carreira no comércio exterior, você tem, a legislação é algo que impera em muitas questões ali, né, e o negócio muda todo dia, então você tinha que estar muito atualizado do que está acontecendo e tal, e eu lembro que eu olhava para os meus pares dentro da empresa e eu via que a grande maioria deles não conhecia dos regimes aduaneiros atípicos, né, que existiam na época. Eu falei, poxa, eu vou estudar esse negócio e me especializar, porque isso aí é um diferencial, porque acabava que nós tínhamos na empresa um senhor que era uma enciclopédia viva ali, que toda e qualquer dúvida, todo mundo sentava na mesa dele ali, ele dava uma aula, mas as pessoas pegavam aquilo ali, aplicavam e esqueciam, e no dia seguinte estavam lá de novo, às vezes para fazer a mesma pergunta, né, eu falei assim, olha, eu quero ter esse nível de conhecimento, né, poder ter esse diferencial, e aí foi algo que eu comecei a aproveitar da experiência desse senhor e pedi orientação, o que o senhor acha que eu tenho que estudar aqui e tal? Ele foi me dando material, material inclusive que ele produzia, ele fazia na máquina de escrever na época e tal, e dava ali uns books para eu estudar, aí eu estudava, vinha, tirava dúvidas, até que chegou um momento, as pessoas começaram a me procurar assim como procuravam ele, para poder tirar dúvidas, chegou um certo momento da carreira que eu estava ajudando e fazendo apresentações para a própria Receita Federal sobre um regime aduaneiro criado pela Receita Federal, então assim, eu consegui conquistar isso e isso acabou, com certeza, sendo uma das alavancas aí do processo, então eu sempre procurava olhar o que que os meus pares não sabem que eu tenho que saber, né, e tentava com essa estratégia aí de cobrir alguns gaps de poder ter diferenciais na minha bagagem para eu poder ser o escolhido na próxima oportunidade de promoção. Legal, então planejar e observar o ambiente ao redor para ver onde é que estão os elos fracos para que você se especialize nisso. Exato, porque o que eu olho hoje muito do que é mais cotidiano, as pessoas tendem a desistir mais fácil ou a criticar que não evoluiu, mas eu acho que elas ficam esperando as coisas acontecerem, né, e eu acho que as pessoas precisam entender que o dono da sua carreira é você, é você que é o driver ali, é você que direciona, é você que vai virar para a esquerda ou para a direita, né, e hoje o que acontece num momento de frustração, as pessoas tendem a culpar o terceiro, o próximo, a empresa que ele está trabalhando, que não deu oportunidade, enfim, eu acho que o profissional, né, ele precisa entender que quem está ali na cadeira do motorista da carreira é ele, não tem outra pessoa, é ele que vai direcionar o que ele quer fazer, para onde ele vai, o que ele quer, né, como próxima etapa. O resto é consequência. Exato. Bacana. Você comentou desse senhor em Ciclopédia Viva, existem outros mentores na sua carreira que te ajudaram de alguma forma ou te incentivaram ou, indiretamente, foram motivadores do seu sucesso? Ah, sim, eu tive algumas pessoas, não foram poucas, né, eu acho que quando eu comecei lá como estagiário, né, a primeira pessoa que foi a minha mentora, né, foi a minha chefe, que foi a Vera, a Vera foi minha chefe, ela que foi me ensinando muita coisa, me orientando, ela era muito técnica, né, dava sempre o, ó, esse é o caminho, né, mas olha, pensa em fazer isso aqui, me dava muita liberdade também para eu poder, então a gente trocava muita figurinha e ela, né, foi a primeira pessoa ali, é, que acabou sendo uma referência para mim, né, muito competente, estudiosa e tal. Aí depois eu fui tendo outras pessoas, né, que acabaram sendo, é, fatores, onde eu olhava ali e falei, pô, eu quero ter essa característica, gostaria de performar assim, né, então dá para eu citar aqui uns dez nomes, mas teve o Omar, o Werneck, Nelson Cajado, entre outros aí do mercado, na época a nossa ali de logística e comércio exterior, que era, sempre foram referências, né, então, assim, eu acabava sempre olhando para esses profissionais, assim, deixa eu olhar o que que esse cara faz de melhor, né, eu quero tentar absorver isso. Algumas vezes, o que que esse cara não faz que eu não acho legal para eu tomar cuidado e não fazer também? Então, para você sempre ponderando e olhando, sempre foram pessoas que nas, nos momentos mais difíceis, assim, de tomada de decisão, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, né, tive uma oportunidade aqui, eu tenho lá, eram, são pessoas que até hoje eu sento para bater um papo, conversar e falar assim, bom, o que que você acha dessa oportunidade aqui, enfim, então, levou para vir. É, conhecem aí minha carreira e os passos que eu venho dando, é, super bem, porque eu estou sempre ali, os provocando e me dá inputs do que que, do que que seria legal ou não, tal, na visão, na opinião deles, né? É, eu pergunto porque, assim, no Podbiz a gente está dando acesso a CEOs, executivos de alto nível como você, é, mas quando a gente diz, assim, para a pessoa, cuidado com quem você investe seu tempo ou cuidado com quem você se cerca, a pessoa, de repente, está num ambiente tão remoto, assim, remoto no sentido, está lá no interior de algum estado e não tem alguém onde se inspirar. E aí, quando eu vejo, sempre há alguém, né, que você, quando eu escuto as histórias de você, sempre há alguém que faz algo muito bem e que pode ser um motivador, você não precisa pensar, de repente, tão grande para ir crescendo, né? Você pode olhar para os lados e enxergar o bem ou as coisas boas que as pessoas fazem ao teu redor e ir se inspirando e se motivando aos poucos, não necessariamente, ah, se você quer ser rico, se junta com o Bill Gates. Não, né? Como é que eu vou chegar lá na casa do Bill Gates e me reunir com ele? Ficou complicado, né? Então, é bacana isso, ouvindo de você, assim, você se cercava de pessoas não necessariamente tão intangíveis, assim, mas que estavam cerca ou perto de você, né, para que você pudesse se inspirar. É, falando agora um pouquinho de hábitos, Marcelo, tem hábitos, rotinas? Olha, eu não gosto de rotina. Não gosto de rotina, ótimo. Não gosto de rotina. Eu gosto de cada dia um problema diferente, né? Hoje eu vivo o mesmo problema todo dia, né? Mas eu tenho alguns hobbies, né, que me ajudam e que saem do meu, me ajudam a respirar do dia a dia, né? Ah, eu tenho meus aviõezinhos de controle remoto, né? Ah, que legal. É brinquedo de criança grande. Que legal. Então, é um momento que a cabeça desconecta, desliga, é um momento de introspecção. Especialização. Exato, né? Para acalmar e preparar os motores para a próxima etapa, vamos dizer assim. Muitos executivos têm trazido isso, a importância de você saber aproveitar os tempos fora do ambiente de trabalho também como uma forma de oxigenar as ideias para ter mais sucesso durante o dia a dia, né? Você faz isso também, então? Ah, tem que fazer. Tem que fazer, porque senão você acaba vivendo intensamente 24 horas por dia. Sim. E não é saudável, né? E você aprendeu isso quando? Olha, eu aprendi a força. Essa é a grande verdade, né? Eu sempre, até um certo momento da minha carreira, eu era aquele cara que vivia 24 horas por dia a empresa, os desafios e... E falo que isso não é saudável, né? Porque tem horas que você precisa se afastar para depois chegar e ter uma outra ótica, uma outra forma de enxergar aquela situação e o problema, o que quer que seja, né? E eu não era assim. E eu acabei tomando uma porrada da vida, literalmente. Eu tive um tempo afastado por uma questão de saúde e foi a hora que eu reaprendi, me reprogramei a ter um estilo diferente do que eu tinha até então. E a produtividade se mantém igual. Vou te falar que melhorou. Até melhor. Melhor, porque você, nos momentos que você acaba se afastando um pouquinho, né? Utilizando o seu hobby, seja ele qual for, né? Tem gente que gosta de ler o livro, ir ao cinema, ou seja, tenha uma atividade, seja ela qual for, que faça sentido para você e que te agrade, né? E aí, a hora que você se afasta e se reenergiza, ou recupera ali, ou reabastece, enfim, use o nome que quiser, a hora que você volta, você está muito mais disposto, você consegue enxergar de uma outra forma. E às vezes o negócio que parece no primeiro dia muito complicado, no segundo dia acaba sendo um negócio muito mais simples de você organizar, de você gerenciar, de você tirar aquele problema da sua frente. Sim, interessante. Indo para a linha de sucesso, que a gente, que eu, nota que eu falo essa palavra muito, porque para mim você é um executivo exemplar, é uma pessoa com a qual as pessoas deveriam, né, se inspirar. Então, por isso que eu falo sucesso. Então, eu olho para você e vejo um executivo de sucesso. Mas o que é sucesso para você, Marcelo? Primeiro, obrigado, você me deixou até constrangido aqui. Ficou vermelho, gente. Estou brincando. Eu acho que o sucesso, Luciana, cada um tem o seu, né? Depende do tamanho da sua ambição, depende do plano que você fez. Para algumas pessoas, o sucesso é estar em casa, tendo qualidade de vida. Sim. Eu, enfim, eu acho que não existe aquela, só tem sucesso quem chega a uma posição X ou Y. Só tem sucesso quem se destaca ou dá uma entrevista para um grande meio de comunicação, para quem está fazendo um podcast. Enfim, o sucesso está dentro da cabeça de cada um e da forma que cada um quer, né? Eu lembro que durante a minha carreira eu cheguei a encontrar profissionais formidáveis, que em alguns momentos falaram assim, olha, eu cheguei onde eu cheguei, para mim isso aqui está bom, eu não quero mais. Eu não quero mais, porque para mim eu gosto disso aqui, eu gosto daquilo ali, eu quero ter tempo para isso ou ter tempo para aquilo. Querendo ou não, se você fala, ah não, meu sucesso é só se eu chegar naquela cadeira, na cadeira do CEO ou do presidente do conselho, você tem que investir para chegar lá, não é algo que acontece, né? Então, o sucesso está dentro de cada um e daquilo que você determinar e o sucesso pode ser até por etapas, né? Olha, cumprir com a primeira etapa aqui, pô, porque não, tem que celebrar, tem que comemorar e isso faz parte do sucesso. O sucesso não está só no fim, né? O sucesso está em toda a jornada, desde que você cumpra etapas e esteja feliz e aquilo faça sentido para você. Que bacana. E aí, indo assim para as partes mais práticas, existem livros, inspirações ou até mesmo cursos, algo que você indica para alguém que deseja uma vida executiva em alto nível dentro de uma corporação? Olha, eu não gosto de ficar indicando muito livro, curso. Eu ia dizer, as pessoas iam comemorar, agora ele não gosta de ler. Não, eu gosto, sempre gostei de ler, mas eu acho que a gente tem que ler aquilo que a gente gosta, né? Eu acho que a gente não tem que ser obrigado a ler o livro tal, o livro tal. Eu, em certas vezes que eu estive até conversando com o meu time, eu falei assim, ó, parem de ler esses livros de autoajuda, pô, né? Olhem no espelho, né? Esse aí é o produto que você tem que trabalhar e entende o que faz sentido para você. Por exemplo, eu gosto de ler livro de histórias medievais. E isso, para mim, faz um baita de um... Tem um baita de um significado que eu fico tentando analisar cada um dos personagens do livro, como que se comporta, como que funciona. Então, eu meio que vou tentando entender ali como o grupo, as pessoas convivem, os desafios, né? Porque é difícil você tentar administrar o ser humano, né? Então, eu acho que a hora que isso, para mim, faz bastante sentido, né? Começar a olhar as diversas formas de cada um ser, o que é importante para um, o que não é importante para o outro. E eu fico viajando... Isso aí, então... Ah, tem alguma literatura, né? Eu gosto de coisas que me levam para um outro mundo, né? Eu vou, hein? Para exatamente ir ali aperfeiçoando a minha forma de ser em algumas questões. Certo, às vezes funciona, outras não, né? Então, mas... É o que eu faço. Curso, eu acho que tem que ser aquilo dentro do que eu falei, né? Qual que é o seu planejamento? Qual que é o seu próximo... A próxima etapa? Para a próxima etapa, o que está faltando para você? Vai ter algum momento que pode ser... Vai precisar entender mais de matemática financeira? Vai precisar entender mais de... Não necessariamente o que você gosta, mas a sua fraqueza, né? Comece a colaborar com você mesmo, né? A trazer material para você ir melhorando, né? É um processo bem didático, né? Aquilo eu vou bem, aqui eu não vou tão bem. Então, deixa eu aperfeiçoar aquilo que eu não vou tão bem, que eu não tenho tanta facilidade, para tentar trazer para um nível onde aquilo não me prejudique, ou não me deixe para trás numa potencial... É um potencial movimento de evolução dentro da carreira, né? Você fez, além de comércio exterior, imagino que outros... Eu fiz administração com comércio exterior, depois eu fiz marketing... Fui só pós-graduada em marketing internacional e também em logística, né? Legal. Primeira vez de um... Quer dizer, até agora, né? No Podbis, pelo menos, um CEO com marketing. Eu puxo a sardinha para o meu lado, acho muito bacana. Bom, querido, indo para os finalmentos aqui, que eu sei que o tempo de vocês é super corrido, que tipo de... Assim, as pessoas estão ouvindo esse canal, porque elas estão buscando, já estão no caminho, na minha visão, já estão no caminho de busca, de autoconhecimento, de encontrar as razões ou como chegar em algum lugar, talvez diferente de onde elas estão hoje. Isso já é muito legal, então parabéns, né? Para quem está ouvindo. Mas que dicas, assim, você pode deixar para essas pessoas? Porque, no fundo, fundo, se elas estão ouvindo, né? O Marcelo Caia, porque elas querem saber a sua opinião a respeito do que elas podem fazer para serem melhores, né? Daqui para frente. Então, te deixar com essa fácil missão de deixar essa dica. Essa é a pergunta mais difícil até agora. E eu te guardo melhor para você. Bom, sei que tem, né? Eu colocarei o seguinte, Luciana, as pessoas primeiro precisam entender que não é fácil. Não é fácil, né? Você querer evoluir na sua carreira, você ir alcançando maiores responsabilidades. Eu falo que eu tenho muita saudade da época que eu era estagiário, né? Que eu era super tranquilo. Eu chegava sem responsabilidade nenhuma. O que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Se alguém pedia alguma coisa, beleza. Se não pedia também, está tudo bem. Mas a partir do momento que você começa a galgar, né? E a crescer dentro da sua carreira e responsabilidade, seja ela como for, dentro de uma empresa, como empreendedor e etc. As pessoas têm que entender que não é fácil. Não tem vida fácil. Então, assim, não adianta achar que ah, não, eu vou conseguir aqui. Cara, tem que se dedicar muito. Tem que estar bastante comprometido, né? Aquilo que eu falei, procura entender quais são os seus pontos de melhoria. O que você precisa ser melhor? Onde você pode se destacar? O que vai fazer mais sentido para aquilo que você planejou como próxima etapa? Então, ah, eu hoje sou um assistente. Eu quero virar um analista, né? O que um analista tem que ter ali como premissas básicas, né? Para poder evoluir. E óbvio, né? Para aquele analista um dia vire um coordenador, um supervisor, um gerente. Um diretor e assim por diante, né? E dentro daquilo que você planeja, né? Qual que é o meu foco? Ah, eu quero ser o diretor, eu quero ser o vice-presidente, eu quero ser o dono do meu negócio. Então, entenda quais gaps você tem, onde você precisa melhorar. Olhe para aquilo que você entende que é bom e que você se destaca. E não se acomode, né? Ou seja, dê combustível também nessa parte para que seja cada vez melhor. Escute mais, fale menos, né? Acho que é um ponto, né? Entenda o que está acontecendo ao seu lado. Procure feedback de pessoas que você entenda, que possam contribuir com você e que saibam, né? Fazer um processo de feedback. Ali, escute, né? Não fique tentando justificar o seu comportamento, a sua atitude. Ou seja, vai escutar, vai fazer uma auto-reflexão. Então, entenda, né? Aquilo, que impacto que você gera no terceiro, no outro ali. Tente ser o máximo possível humilde, né? Eu acho que não dá para você... A ambição é importante. Você vê, às vezes, algumas pessoas, alguns profissionais mais arrogantes e tal. Enfim, quanto mais você sobe na escala da pirâmide, mais difícil é de você gerenciar alguns comportamentos, né? Então, tentar todo dia olhar no espelho ali e fazer uma auto-reflexão. Tipo, ó, como é que foi o dia hoje? Eu cumpri com o meu propósito, com a minha proposta, né? Onde eu falhei, o que eu posso melhorar? Onde eu acho que eu fui bem, que eu consegui tirar aquilo que eu gostaria? Até porque, querendo ou não, você vai evoluindo no seu processo da sua carreira e tem hora que você tem grupos que estão ali conectados a você, né? Que entendem diferente, que falam, na sua grande maioria, linguagens diferentes. Então, você tem que procurar ter a habilidade de saber passar a mesma mensagem para todos de forma diferente, porque cada perfil entende de uma forma diferente as suas palavras. Então, não dá para ser aquela história de que, ó, eu falo uma vez, todo mundo entende e está resolvido, não é assim, né? Procure engajar quem está ao seu lado nos seus desafios, né? Procure se cercar de pessoas competentes. E um outro ponto, né? Não ache que você vai ser o cara que vai conhecer de tudo, né? Você tem a sua área de destaque, a sua área de conhecimento. Em outras, você vai depender de outras. Então, busque trazer para essas áreas as quais você não é o grande especialista e não vai ser, porque não adianta, você não consegue ser o grande especialista em tudo. Pessoas que possam contribuir no seu processo e que vão estar ali formando o seu time. Sensacional, viu? Muito bacana, deu uma aula aqui para a gente. E de bônus, eu queria saber como você foi parar na Brinks? Quantas pessoas você lidera e gerencia hoje? Como foi essa tua jornada para chegar como CEO? Nossa, você sabe que para chegar na Brinks é uma história bastante interessante, que eu costumo contar para todo mundo, inclusive internamente aqui na Brinks. Eu estava num momento de transição de carreira, eu liderava uma multinacional também aqui no Brasil, na parte de Freight Forwarding, agência de carga e logística internacional. E aí, eu estava buscando algumas outras oportunidades e aí, acabou aparecendo o processo da Brinks, dentre outros ali. E eu lembro que eu cheguei para a minha esposa e falei assim, ah, não, esse negócio de carro forte e gente armada não é o que eu quero, eu quero uma outra coisa. E realmente, há outras oportunidades ali no meu radar, vamos dizer assim, que pareciam até então ser mais interessantes. E minha esposa, não, mas eu li sobre a Brinks, ela tem isso, tem aquilo, eu não estava muito querendo ouvir para ser bastante sincero, ah, está bom, tal. A esposa estudando a empresa inteira. Melhor do que eu, vou te falar, melhor do que eu. E aí, eu fui tendo os processos, então, comecei um processo de participar do processo de seleção, fui conversando com a Brinks, na época, dentro de todos os estágios e até a entrevista que eu tive com quem foi o meu chefe, quem me contratou, afinal, eu estava bem levando o processo, se der, se não der também, porque não é algo que estava me atraindo. E aí, quando eu passei por ali, ele falou assim, olha, você vai para o próximo estágio que você vai falar com o CFO Global, e aí eu falei, puxa, agora eu preciso dar uma estudada para poder ter um debate um pouco mais rico, vamos dizer assim. E aí, eu até falei para ela, falei assim, escuta, onde que você pesquisou aquelas informações? Ah, está aí na internet, tal. Aí eu entrei, fui fazer minha lição de casa ali, entender um pouco melhor, e aí eu enxerguei, a Brinks, que eu não estava vendo, que é na verdade o que todo mundo hoje vê, todo mundo fala em Brinks, você enxerga o que? A primeira coisa é o carro forte, esse é o símbolo, está aqui, e todo mundo vê. E ali eu tive a oportunidade de entender que a Brinks não é só o carro forte, ela estava começando ali um processo, um movimento de transformação do negócio, de evolução e outros produtos, e eu falei, poxa, isso, opa, aí me chamou a atenção. E como eu falei para você que eu não gosto de rotina, esse negócio de falar de transformação, de mudança, de fazer o diferente, aí me conectou na hora. E essa entrevista com esse CFO global, eu falei que não foi uma entrevista, foi quase que um bate-papo, faltou só, a gente abriu a garrafa de vinho e tomar um vinho juntos, porque a gente passou três horas e meia conversando. E ele abriu ali, o que perguntas você quer fazer, o que você quer entender e tal, e aí eu fui colocando todos os pontos daquilo que eu tinha lido, do que eu tinha visto, das informações, inclusive também entendendo a questão de evolução de valor de ação, o que estava sendo feito, qual que era o objetivo e tal, e aquilo, nossa, eu fiquei, a hora que eu terminei aquele bate-papo, eu saí ali, falei para minha esposa, ó, é ali que eu quero trabalhar, né? Ela viu, falei para você e tal, fez uma história, e aí eu fui para uma última entrevista que era com o CEO Global. E diferente dessa entrevista do CFO, a com o CEO Global demorou 25 minutos. Aí eu terminei a entrevista e falei, putz, só porque eu me empolguei, só porque agora eu achei que era o que eu queria, né? E estava mais conectado à oportunidade, não vai rolar, né? Mas aí acabou rolando, eu estou aqui, já faz mais de três anos que eu estou aqui e o que me trouxe a Brinks foi exatamente essa possibilidade de contribuir dentro de um processo de transformação que a empresa vem passando, né? De as pessoas, né? De o próprio mercado começar a enxergar a Brinks, não só a empresa do carro forte, mas que ela também tem o carro forte e as operações de transporte de valor, né? Que a gente hoje tem logística internacional, que a gente faz toda a operação de minério, pedras preciosas, produtos de alto valor, a gente tem a parte de correspondente bancário, a gente tem aceleração de startup, então tem uma série de temas aí que hoje a gente trabalha dentro da empresa e que acaba sendo um grande fator motivador, né? Às vezes as perguntas, as pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, mas o Pix, a digitalização, vocês vão deixar de existir? Falei, não, nós estamos trabalhando exatamente para nos posicionar de uma outra forma, para a gente poder estar dentro desse mercado cobrindo com alguns gaps que ainda existem e vão continuar existindo, né? Dentro do que a gente tem mapeado. Então, acabei chegando na Brinks porque minha esposa me impulsionou, vamos dizer assim, e depois enxerguei realmente o momento que a empresa estava passando e que fazia total sentido para aquilo que eu gosto de fazer. e estou aqui, vamos lá, vamos em frente, bastante desafio, bastante coisa para fazer, como eu disse, não tem nada fácil. Muito bacana, uma das características mais citadas assim, indiretamente, não foi citada premeditadamente, mas que está aí incumbida no seu discurso é a pessoa tem a inquietude e ela é muito camaleão, ela está sempre se adaptando às novas realidades, aos novos negócios, então é uma das características que eu vejo muito em executivos de sucesso e é esse desejo de fazer algo diferente do tradicional que surge ali, diferente do comodismo, diferente do quero ficar preso na minha zona de conforto, então é muito legal esse novo caminho da Brinks, eu venho acompanhada há uns três anos descobrindo inclusive várias coisas novas, tudo que ele citou ainda tem mais, então acho que é sem fim para vocês trabalharem com equipes multidisciplinares e estão com um caminho bastante interessante, então meus parabéns Marcelo e eu queria te agradecer imensamente pelo seu tempo que eu sei que é escasso e difícil, mas muito obrigada por ter contribuído, por ter falado um pouquinho com o pessoal que está buscando galgar esse caminho de sucesso. Não, eu que agradeço a oportunidade de novo poder dividir um pouquinho do que eu já vivi, eu estou à disposição, espero que as pessoas possam pensar uma coisinha ou outra e usar na vida delas, que eu acho que esse é um... Não, no último eu fiquei sem palavras ali, você falou, ah, é difícil aí, começou a dar uma aula, uma lição, falei, meu Deus gente, que isso, hein? Fiz até sem palavras, meus parabéns e muito obrigada. Eu que agradeço, um beijo para todos aí, obrigado. e a gente, ó, e olha aí, Legenda Adriana Zanotto